Fala minha galera do Brasil, eu sou o Ricardo Augusto e vamos começar mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Léo Goiano e Rafael aí com a gente. Obrigado. Essa dupla, seja bem-vindo aí. Rapaz, nós é que temos que agradecer o convite. Obrigado mesmo. Vamos bater um papo legal, prozear, né? Olha, e lembrando que o nosso podcast tem um patrocínio aí da Arte Viva Madeiras, né? Pra você que quer fazer tábua de churrasco personalizadas, pra você, pra brinde de empresas, com o time do coração, com a logomarca da sua empresa, com o desenho da sua preferência, e também placas de madeira pra fazenda, pra sítio, pra chácara, pra você identificar a sua propriedade, deixar ela ali naquela performance, né? Tem muita gente que não tem. Eu até falei esses dias aqui, as pessoas ficam rodando, procurando a fazenda do cidadão, a chácara do cidadão não encontra. Então é uma coisa simples que você vai fazer e de qualidade, né? E o preço super bacana com a Arte Viva Madeiras. E hoje tem mais um apoiador comigo aí. Ah, deixa eu falar aqui, a Arte Viva Madeiras, né? O contato tá aí na descrição aí, tem Instagram, tem tudo. E hoje tem meu amigo, é Fagner, da Castron. A Castron é revenda da indústria Conter e da TruTest. A Conter é brete de contenção bovina, e a TruTest é balança de peso bovino. Então eles trabalham com revenda aí, dessa galera. Ela até me deu um bonézinho aqui, ó, pra hoje eu fazer o podcast todo com esse boné da galera da Castron. Então, a Castron fica na Avenida Castelo Branco, número 6.611. Você vai procurar o Fagner ou o Lucas. Galera da Castron mandando bala! Entre em contato aí com essa galera demais. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso podcast, com essa dupla sensacional. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, como é que começou? Como é que começou essa dupla que tá voando aí pelo Brasil? Rapaz, o casamento aqui começou... Eu tinha uma carreira no Mato Grosso do Sul. Aí um amigo meu falou assim, cara, vai pra Goiânia, vai pra Goiânia, que vai dar bão, sei lá. Eu já tinha muitas composições minhas, espaiadas, com a galera gravada aí. Só que comigo ainda não aconteceu de emplacar mesmo. Mas ele falou, você tem talento, você vai compor e vai dar bão. Eu larguei tudo que eu tinha lá no Mato Grosso do Sul e falei, partiu Goiânia. Cheguei aqui, aquela velha história, casa nova, vida nova, você tem que chinelar. Chinelar, como é que faz, né? Aí, rapaz, eu saí nos bar na noite. E pertinho de casa tinha um barzinho ali e eu vi que tava tendo um forfé lá. Um vandango. Vou lá chegar. Cheguei lá e tava o Rafael cantando com o outro marido dele. Com o outro marido dele. Você era casado com esse cara? Era casado com o cara não, né? Era, era. Era um negócio sério. Só não tiveram filho. Só não tiveram. Aí, cara, falei, rapaz, posso fazer um demonstramento aí do meu talento pra ver se eu fechava o show, na verdade, no bar. Aí cantei uma moda lá. Aí na segunda moda que eu cantei, o Rafael, sabe aquela que é esguri, lombriguente que quando vê alguém com doce na mão ele já encosta? Aham. Ô, deixa eu fazer uma segunda voz pra você aí. Falei, bora aí. Rapaz, nós cantamos e o povo ficou doido. O parceiro dele já ficou com o bico pra aquela porta. Falou, lasco, roubou meu... É mais doido ainda. Roubou meu ono. Mas sempre nada de... Você falou também, vou casar com esse cara. Você já falou logo. Aí, rapaz, não tinha mala intenção ainda de eu formar a dupla, porque eu tava solo. Você não tá os pano com ele, não? Não, aí cantamos lá e ficou bom. Aí eu conto isso nas entrevistas que eu achei engraçado com o Rafael, né? Aí trocou contato ali, ele chegava lá em casa. Ô, vamos tomar um tereré. Aí vai tomar um tereré. Bicho. Nós ia dar um duplão, hein? É, né? Ele falava. Vem jogando verde. Eu falava assim, uai, cara, vamos cantar. Daqui a pouco o Rafael chegava lá no outro dia, trocava uma prózinha de meia hora. Ô, nós ia dar um duplão, velho. Até então você não passava pela sua cabeça, não? Não, não. Eu até falei pra ele, falei, rapaz, eu não quero dupla, não, cara. Tô calejado já de dupla. Porque dupla é um casamento pior do que casamento normal. Porque se você briga com a sua mulher, vocês dois fazem as paz facinho. É. E dois brutos. É, dois brutos, dois barbudos. Tem que ter uma relacionação boa. E não tem sexo, né? Não, esse é que é graças a Deus. Aí, rapaz, aí chegou um dia. Falei, cara, bora tentar. Vamos fazer um, sei lá, gravar. Isso aí foi em que ano? 2019, em novembro. É, dia 13 de novembro, nós deu start mesmo, assim. Falou, não, hoje nós vamos montar a dupla e vamos gravar. E o mais engraçado é que um mês depois nós já tínhamos um DVD, cara. Show, hein? Foi ligeiro, hein? Um mês, assim, nós já acelerou e correu mesmo e gravou vídeo e partiu pra cima e pegou patrocínio. E um mês depois nós já estávamos gravando o primeiro DVD. que, graças a Deus, a música que a gente gravou, uma composição minha, tocou muito no estado do Paraná, tocou na massa FM de Rondônia, assim, a gente gasta um centavo, até porque não tinha, né? É. Hoje tá melhorzinho. É, hoje dá pra gastar uns 10 centavos. Antes não tinha, não. Mas hoje dá. Você falou 10, eu pensei que era 10 mil, boa. Não, não. Mas 10 centavos. Show. E aí, tamo aí, cara. Graças a Deus tem 3 anos de dupla. Só benção. Só benção. Eu vi a agenda de você, tá lotado. E o Rafael, como é que foi esse encontro seu aí, esse que ele tá falando, isso aí procede mesmo, Rafael? Como é que é esse negócio? Procedo. Você não teve todo esse amor por ele? Procedo demais, hein? É, né? Pois é, rapaz. É, o Felipe falou e como eu... Eu tava na noite lá no bar, já tinha outros projetos e tal, mas... No entanto, não tava indo tão bem. Não tava... Eu não tava tão feliz, assim, com o projeto. É, satisfeito, né? É. Então, eu falei pro Léo, cara, nós nos identificamos demais. A gente se identificou demais um com o outro. Questão de timbre, de cantar junto, de ideias e tal. E se você quiser mandar bala no projeto aí, não tem tempo pra pensar, não. Show de bola. De hoje pra amanhã. E quem sabe que vai dar certo. E você ficou dando umas cantadinhas nele, né? É, ué. Rodeando de leva ali. É. Aí, porque, tipo assim, quando você... Primeiro passo, você botou fé no projeto. Aí, se vai dar certo, é só Deus que sabe. É, até a gente tem que acreditar, né? É, pra isso você tem que tentar. Porque hoje, nada é um mar de rosas, né, cara? Tudo que você vai fazer que envolve parceria, sempre tem os atritos, mas... É, a perseverança, a vontade de vencer. O profissionalismo, quando ele fala mais alto, aí supera tudo, né? Então, mas foi desse modelo aí mesmo. Já começamos do dia pro outro, igual ele falou, 30 dias, mais ou menos 45 dias, o DVD, o primeiro DVD já tava pronto. E a música tocando pelo Brasil? A gente não tinha nada, assim, pra mostrar pro povo, não. Precisa de um DVD de entrada aí. Aí fizemos. Contamos com os parceiros aí. Fizemos um DVD gravado em Capo Grande, né, Léo? Lá, em Capo Grande. Aí, daí pra cá. Show de bola. Oi, graças a Deus, as coisas têm deslanchado bastante aí pra nós. Graças. Não, vocês tão voando, cara. A dupla tá voando. Eu vi vocês com o Pedro Manso aí agora. Como é que foi essa parceria com o Pedro Manso aí, cara? Como é que foi esse negócio aí, Léo? O Pedro Manso, quando isso é engraçado, pelo seguinte, nós conhecemos um rapaz chamado Juvani, inclusive mandou um abraço pra ele, Juvani. Juvani. Isso. E ele falou, rapaz, ó, tem um amigo ali que eu quero levar vocês pra ele conhecer vocês. Falei, cara, vamos. E esse cara, inclusive, hoje é o nosso empresário. Olha aí que maravilha, hein? Aí, rapaz, Juvani levou nós lá, e nesse dia que ele levou nós, o Pedro Manso tava em Goiânia. Chega lá, do nada o Pedro Manso encostou lá, e aí o próprio Pedro Manso, você vê como é quando o cara é humilde, é outro nível. Ele é humilde demais, cara. Ele pegou o celular dele e começou a filmar nós. E nós já tínhamos uma brincadeira já de imitar e tal. Eu quero ver esse negócio, dá pra fazer, será? Será que dá pra fazer? Ué, nós tenta. Seu violão dá pra improvisar, né? Aí, cara, nós tínhamos brincadeira de imitar, eu falei, cara, mas é muita audácia mim imitar perto do Pedro Manso. É. Pô, é o cara, né, velho? É considerado o melhor da América Latina. É, mas seria o momento seu também, você não podia, né? Não podia arregar, né? Não podia arregar, oi. O mundo é de oportunidade. Aí, falei, cara, vamos gravar esse trem. E ali o Pedro Manso postou nas redes sociais dele. Falei, caraca, velho. E agora o trem começou a espalhar, 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 espalhar. E agora o povo pede isso no show? Demais, demais. Na verdade, a gente já fazia isso no show, mas não tinha tanto. Agora ficou a referência, né? Aí ele postou, cara. E o trem começou a espalhar, mas ele postou também. Deu muita, mas muita repercussão. Acordei um dia e o cara, rapaz, o vídeo do C está rolando no Zap aqui em Campo Grande. Está estourado, está estourado, está estourado. Caramba, cara, que massa. E aí, dali para cá, o Pedro Manso falou, cara, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Se eu puder colocar no Faustão, eu vou pôr no Faustão. Se eu puder colocar no Ratinho, no Celso Portioli, eu vou colocar. Inclusive, tivemos agora, semana passada, na casa do Amado Batista, que ele levou a gente. Falou, não, vai estar lá. E a gente foi lá, cantou as modas. O Amadão, velho, quase morri, mas... É, eu vi, eu vi esse vídeo de vocês que é o Amado Batista lá. Você está doido. Foi bom no mundo, viu? Vamos pegar, já que falamos do Pedro Manso aí, vamos dar um tom no violão, para a gente poder pegar. E vamos fazer essa imitação. Primeiro é o seguinte, vamos falar quem são os caras que vocês estão fazendo, que está... Galera, isso aí está estourado na internet, vocês vão pesquisar aí. Léo Goiano e Rafael, vamos ver que não é brincadeira. O vídeo dos caras está estourado. E vocês fazem algumas pessoas, algumas personalidades. Vou fazer duas aqui das mais pedidas. Fazer só um pedacinho da... Só uma capela, né? Da nossa mesmo, da nossa versão, seria mais ou menos assim, ó. Ô Rita, volta a desgramada. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Só que aí, nós inventou, falou, rapaz, como seria o Zé Rico? Ah, é o Zé Rico, mas é bom demais. Cantando Rita. Zé Rita é ótimo. Mas tem que dar aquele negócio da curva, assim. Tem, tem que ter o jogo. O Zé Rico, ele geralmente, ele cantava, ele mexia o ombro, ele fazia assim. É que aqui é meio apertado. Mas o Zé Rico seria mais ou menos assim, ó. Puxa o tom aí. Ô Rita, volta a desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. E aí, por diante. Corrupe, corrupe. Aí o Jades e Jades, cara, o povo fala, ah, vocês cantam muito igual ao Jades. Não é. Se nós cantarmos, vocês vão ver que nós não cantamos igual ao Jades e Jades. Tem muita diferença. Jades e Jades também cantando Rita? Como é que seria? O Jades e Jades seria mais ou menos assim, ó. Como é que seria? Ô Rita, volta a desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Cara, show, velho. E aí, por aí. Massa, massa. E aí, a gente faz outras imitações lá, mas aí com a... Com a caja e brinda, né? Ah, meu amigo, aí eu imito até o Lua Santana. Cara, é. Tinha uns meninos também que faziam essa parada. Você deve conhecer eles, né? Eles são na caixa quebrada lá. Como é que chamava? Iago e Santiago, que infelizmente agora... O Iago, né? Como diz o Rolando Bodrinho, foi embora antes do combinado. Cara, essa parada é massa que vocês fazem, velho. Olha, isso aí é muito interessante. Antigamente, claro que vocês deixam bem claro que é uma brincadeira. Isso é importante, né? Exatamente. Tem a identidade de vocês e tal. Mas isso é muito interessante, sabe por quê? Porque show é espetáculo, pô. O cara quer ir pro show sozinho, ou com a mulher, ou a mulher sozinha, ele quer pra se divertir. Então, nada melhor do que esse toque de humor aí. Vocês podem ficar, bicho, sei lá, uns 10 minutos nessa brincadeira. Pode enrolar, fazer, porque a galera gosta disso aí, velho. É porque assistir, ouvir música por música, você vai no YouTube e assiste, né? Não é verdade? É o que eu sempre falo hoje em dia, o cara tem que ser artista. Isso aí faz parte, o que vocês estão fazendo agora, parte de uma arte. Exatamente. Vocês estão colocando o show, o trabalho de vocês como uma arte. Muito interessante. E essa questão do pessoal falar que vocês cantam parecido com Jadson e Jadson, isso não incomoda vocês ou de maneira alguma? Como é que é? Pelo contrário, eu fico feliz, velho. Tem que ser comparado com gente boa, né? Ser comparado com os caras daquele é bom demais. O Doura, se o caboclo chegasse e falasse assim, rapaz, você canta igualzinho o Pabita. É. Tem um negócio do Pabita também que ele faz, né? Como é que é o Pabita que você deu um toquinho aquele dia lá? O quê? O Pabita mais cover do mundo. E é fácil para imitar, né? A imitação mais rápida do planeta. Mais do planeta. Eu vi que a agenda de vocês também está lotada, cara. Vocês estão... Ah, vamos falar também o seguinte, tem o YouTube de vocês, quem quiser encontrar vocês no YouTube, como é que está lá? Léo Goiânia e Rafael. Não tem negócio de 2F, 2A, não? Não, sem frescura. Lá é no jeitão da madeira mesmo. Léo Goiânia e Rafael, e você falou também o seguinte, que teve uma música que vocês fizeram nesse DVD, que ela caminhou, foi tocar a Rádio Massa em Rondônia e rodou o Brasil inteiro. Vocês lembram dessa música, qual foi? Demais, aí. Caixão só cabe um. Vamos fazer uma capelinha dela do refrão para a galera ver qual que é? Inclusive, depois a galera vai no YouTube lá. É, Caixão só cabe um. Caixão, graças a Deus. É. Já imaginou se a mulher morre e resolve levar o homem junto. É, aí acabou. Já estão fabricando, aí algo. É o que cabe dois. E essa música, eu compus ela, realmente porque uma pessoa chegou em mim e falou assim, cara, se você não mudar desse jeito aí, você vai morrer sozinho. Falei, aí vai. Tô nem aí, Caixão só cabe um mesmo, né? É. Falei, eu vou fazer uma música desse trem. E fiz e deu certo, cara. Então vamos lá fazer um refrão dela para a galera ver como é que é. Refrãozinho assim? Então pode pegar até mais baixo aí um pouquinho, lá menor para nós. Tô nem aí, Caixão só cabe um. Deixa eu viver minha vida aqui pra sua, eu tô nem tchum. Tô nem aí, Caixão só cabe um. Deixa eu viver minha vida aqui pra sua, eu tô nem tchum. Top, hein, cara? Boa demais. Pelo dia, bonita? E vocês vão entrar aí logo, logo, porque... Ah, fala nesse negócio, dessa música que tava não perder o raciocínio. O que aconteceu com as festas de peão, hein, bicho? Porque vocês são uma região, você é goiano, né, Rafael? Eu sou mineiro, mas fui criado em Rondônia. Ué, mas peraí, como é que é esse negócio? Acabou que o Léo Goiano falou que ele é do Mato Grosso do Sul. Você é mineiro, nasceu em igual cidade de Minas. É, governador, é um distrito de governador. Governador Valadares? Isso. Eu conheço na região, hein, bicho? Na verdade, eu nasci em Itaio Mi, que é um distrito, né? Uma cidadezinha bem pequena. Governador Valadares, se você caminhar um pouquinho mais, você vai até o Flotone, aí... Isso. Nanuque e tal, já fica perto do dia que eu nasci também. E depois você vai pra Rondônia. Isso aí. Vai pra Cacoau. Aquela época que as famílias migravam pra Rondônia, comprar terra, né? Comprar terra, que era mais barato hoje em dia, tá? E aí você veio pra Goiânia e conheceu e tal, e tal, né? E aí ficou esse negócio e... Mas enfim, pros dois. O que aconteceu com as festas de peão? Porque esse estilo de vocês aí, apesar de entrar em várias casas de show, dá pra cantar até em carnaval, mas tem aquela essência, assim, da festa do peão, né, cara? Não tem um pé lá no rodeio, aquela coisa? Cara, pra gente que vive de música, essa pandemia lascou, né? E agora só que tá voltando pesado, cara. As festas de peão... Tá voltando, né? Tá voltando. E é o ambiente mesmo que a gente visa. O repertório, o estilo também. O estilo. A questão de ser um estilo mais voltado pro agro. Querendo ou não, a festa de peão ainda é, pra gente, pra muitos artistas, eu acho que o mais visado. E tem no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Quando tá aquecido, que é o caso que tá voltando agora, né? Tem os rodeios grandes que a galera costuma conhecer, mas tem muita festa de peão. Então, desde o Barretinho até o Rodeio grande mesmo, que não tem a mídia focada. Que o povo vê, quando fala de Rodeio, lembra de Barretos, Jaguariuna, essas coisas assim, mas Rodeio é tudo, quando tem buraco, você vai e tem festa de Rodeio. Tem festa de Rodeio. E boa, tá? F festa de Rodeio e boa. É verdade. A gente conversando aqui, o Léo Goiano e Rafael, teve muito preconceito quando vocês começaram a trabalhar com música? Essa pergunta é pros dois. Porque agora, você sabe, agora vocês estão em ascensão, estão estourando no Brasil. Eu acredito, eu acredito mesmo, de verdade, de coração, que vocês não passam do meio do ano pra tá pipocado no Brasil inteiro, não. Glória a Deus. Igual o louvor de perder, receba. É, vocês já estão aí decolando, você não tem a dúvida disso, entendeu? Mas aí agora começa a aparecer muita gente, né? Com conversinha, mas no começo não foi bem fácil pra vocês, né? Parece primo, você tá, nunca viu. Nunca viu. Vem primo dizer que, com amigo meu costuma falar, que chutar a cabeça de onça morta é fácil demais. É. Quando você tá lá no rala, cara, começando, pra ser sincero mesmo, nem sua família muitas vezes acredita no ser. Eles às vezes te apoiam ali, porque eles têm que fazer isso, não tem outra coisa a fazer. Mas lá no fundo mesmo, querendo ou não, o pai vai querer que o filho estuda, que se forma. Que trabalha sério. Porque é igual o Tim Maia fala, a carreira de música é uma das piores carreiras que existe. Por vários e vários motivos. Por quê? Se você estuda música, você vai lá, você paga, você faz faculdades, compra um instrumento de 10 mil, você vai tocar, o cara quer te pagar 100 reais. Exatamente. Se você não estuda a música e vive da música só por viver mesmo, você vai ter que competir com deslealdade, por exemplo. Às vezes você tem um trabalho muito top, você é um artista demais, aí você fala assim, eu cobro mil reais no meu show. Chega o cara lá que canta desafinado e o violão fartando a corda, não faz por 300. Ele vai contratar aquele cara, sabe por quê? Porque o cara quer dinheiro no bolso. Às vezes aquele cara ruim vai levar a gente, porque ele tem muito amigo que é iludido. Fica falando que ele é bom. Entendeu? Então tipo assim... Você sabe que quando o cara é bom, o cara não fala. Quando não é bom, eles falam que é, pra atrapalhar a cabeça do cara. O cara fala, ó, vou ficar por aqui que eu tô bom já. Desse modelo. Então, cara, tem vários tipos de deslealdade. E a pior delas é que a música é uma mega cena. É a mega cena. Você não tem a receita de falar assim, eu vou fazer sucesso e quando eu vou fazer sucesso. Tem muitos talentosos que morreu na tentativa. Foi promessa a vida toda. Você acha quantos Chitãozinhos e Chororós, quantos Zezés da vida, quantos Bruno Marrone, talvez até melhores que eles. Naturalmente, né? Não chegou. Por quê? Porque é uma mega cena. Você não sabe, você fala assim, ó, esse aqui vai fazer sucesso, tem probabilidades. Igual quando você fala assim, ó, eu creio que vocês vão num passo no meio do ano, mas é uma probabilidade. É, e grande, viu. Na minha cabeça é uma probabilidade muito grande. Glória a Deus. Então, cara, a música, eu já ouvi muita coisa, aquela piadinha besta, sabe? Você trabalha ou só canta? É. Ah, e vem aqui em casa tocar, vai ter bastante comida. É isso mesmo. Comida eu tenho em casa, gente. Pelo amor de Deus. Carne e cerveja pra minha conta. Ah, não dê, me lê. Tá doido. E os amigos aqui, trapai o cara, né? Os amigos aqui não ajudam. Eu tava fazendo... Acho que eu já contei, acho que eu não me lembro de ter contado isso aqui no podcast pra ninguém, não. Mas uma vez eu tava fazendo uma festa na Bahia, e aí chegou um cara querendo entrar na festa. Eu tava organizando um evento. Como é que funciona, né? Vai lá, contrata o povo, aquele negócio todo. Aí o cara chegou lá querendo, já chegou querosenado, né? Envenenado. Envenenado, só veneno. Falando queroseno, vou beber uma água. Não, beba uma água, hein? E aí ele chegou lá e já bêbado, né? Falou comigo assim, cara, na época o ingresso era cinco reais. Homem, três reais, mulheres. Mulher até meia-noite, até dez horas não pagavam. Aí ele falou comigo assim, cara, eu tô querendo entrar aí, mas eu tô duro. Quer dizer, já chegou bêbado. Aí eu falei, pô, mas você tá duro, cara. É, eu tô duro. Eu falei, fala o seguinte, paga pelo menos três reais, né? Paga um ingresso feminino que eu vou pôr você pra dentro. Não, mas eu não tenho nem três reais. Só uma pergunta aqui, cara, lá. O que um ser humano desse quer caçar na água? Não, na verdade, eu falei com ele que fazia igual o secretário, falava, o cara duro tem que estar embaixo da cama, né? Nem em cima. Ó, o cara vai chegar na festa. Não vai dar lucro pra mim, não vai dar lucro pro barraqueiro. Se bobeira vai brigar ainda. Então, vai dar uma confusão. Aí eu falei que ele falou assim, você é meu amigo. Falei, eu sou seu amigo. É você que não é meu amigo. Se você fosse meu amigo, você ia pagar dez no ingresso pra me ajudar. Você não ia querer que eu botasse de graça pra dentro. Então, acho que amigo tem que fazer isso, né? O contrato do cantor, você paga o cachê mais alto pro cara alavancar, né? Caramba, falar pra você, é, às vezes, é até meio pesado algumas coisas que a gente fala, porque muita pessoa, hoje em dia, principalmente, pessoal, é muito pro pessoal. É, exatamente. Mas, já viu aquele ditado que se você abrir um negócio, espere qualquer cliente, menos os seus amigos. Isso é verdade, viu? O cara, se você abre uma loja de roupa, seu amigo, ele compra na loja do vizinho. É isso mesmo. Parece uma coisa, né? Mas ele não compra na sua. Parece que ele te ajudar, ofende o ego dele, não quer te ver crescer. Incrível, né, cara? O engraçado é que você vê tanta gente falar sobre isso, que é uma realidade, né? Muito, 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 muito. Isso aí é... Você quer ver? Esse dia eu até fui gravar um story, que eu tava magoado, rapaz, chateado. Eu falei, vou gravar e depois pensei e apaguei, porque hoje tudo que você fala é um... Não, mas vocês são artistas, né, cara? Ainda mais a gente que é público. Rapaz, sabe quem se conviteou? Vem aqui pra casa, traz o violão. Ô, vai ter uma moça que traz o violão. Eu, 99% eu recuso. Primeiro, porque se ele quisesse minha presença, ele não mandava eu levar violão. Segundo, que na hora que você precisa falar assim, vou gravar um DVD, um CD, eu preciso do apoio, todos esses que chamam pra resenha e pedem pra levar o violão, nenhum dá um centavo. É incrível. Mas nem vão, cara. Nem vão poder fazer público. Nem pra fazer público eles vão. Nem pra bater palma, que é de graça. Nem pra bater palma. Eu tive essa experiência própria assim que eu cheguei pra Goiânia. Toda resenha que pintava, vem pra cá, que tem... Traz violão, aí nós novato aqui, né? Aham. Nós ia. Aí eu comecei a perceber, cara, inclusive era outra dupla que eu tinha. Começamos a perceber que aquele povo que nós frequentava a casa deles não ia no show. Não, aí tá vendo? Aí o outro parceiro falou, rapaz, lá que você bela. Não precisa pisar em resenha mais não, porque o povo que é nós lá, cadê que eles vão no show nosso? E que motivo eles têm pra ir no nosso show, se eles têm nós na casa deles a hora que quer? Não, aconteceu... Aconteceu uma coisa comigo em Goiânia, que até hoje isso aqui me deixa até meio... Me dá um nó no cérebro. Eu tava tocando um violão, tocando e cantando também na porta de uma distribuidora. E tocando e a gente bebendo, tocando e a gente bebendo. Rapaz, você acredita que no final quem pagou a conta foi eu? Sério? Eu até hoje não... Acho que eu tava meio bêbado, porque não tem condição. No final eu paguei a conta, cara. Eu cheguei lá, falei pro cara, ó, valeu aí. Ele falou, não, mas ficou aqui a cerveja que vocês beberam aí. Fixe. Tocando e cantando lá e ainda tive que pagar a conta. Os caras foram embora e não pagaram nem a cerveja. Caramba, hein, velho. Então é uma coisa inacreditável, né? Resenha já deixa bem claro. Se for pra convidar eu, eu posso até ir, cara. Se for meu amigo, eu vou lá. Mas, rapaz, conta uma história rapidão aqui. Tinha uma amiga minha em Cuiabá. E amiga mesmo, sabe, de muitos anos. Aí um dia eu tinha dois shows no dia. Ela falou, ó, vou embora de Cuiabá. E eu quero, sei lá, pra nós fazer uma despedida. Eu não quero que ir embora sem dar um tchau pra você. Falei, ó, tem dois shows hoje. Eu vou chegar lá meia tarde, mas vou chegar quebrado. Mas vou, não vou passar, meu. Não, sua presença é importante demais. Que eu não posso ir embora sem dar um tchau pra você. Falei, obrigado. Rapaz, sabe quando você termina o segundo show do dia que você tá só o bagaço, mas você fala, não, vou lá. Só a capa da gaita. Cheguei no portão, moço. Ela veio me receber. Antes dela pegar na minha mão, ela falou, ó, mas cadê o violão? Você tá brincando. Falei, não, mas você não falou que queria que eu viesse aqui pra dar um tchau pra você? Se eu soubesse, você mandaram o violão vir de táxi. Não precisava nem estar vindo, né? E eu escrevi até uma moda que fala que, tipo assim, convida o cantor porque a violão não vai sozinha. Essas vocês estão fazendo? Fizeram juntos? Ainda não. Essa aqui o Rafael não conhece, não, mas... Não conhece. Ah, você já tá pronto. Depois, inclusive, nós faz no próximo. Já vai ser de sucesso, já vai ser de sucesso. Cai, cara. Eu falei assim, não, não, eu não vim pra cantar. Eu ia cantar. Só que, poxa, recebe eu primeiro. Acolhe eu, chega, entra pra cá, que eu vou fazer questão de cantar, sabe? Aham. Porque, poxa, minha amiga vai embora, por que eu não vou cantar as modas pra ela? Lógico, aí. Deixa acontecer naturalmente, né? A pessoa não pegou nem na minha mão, já ouviu assim, mas cadê o violão? Falei, tá no carro, e lá ele vai ficar. E já dei tchau também, já entrei no carro e foi embora. Grilado. Não, mas isso é chato demais, as pessoas têm que entender. Se você, por exemplo, se você é um pedreiro, você chega na minha casa, eu não coloco você pra bater maço, aí. É lógico, exatamente. É a presença da pessoa, né? Oi, eu vou chamar você pro almoço, vou dar uma colher de pedreiro pra você e falar, ó, reboca meu muro lá. É, enquanto nós come. É, ué, não existe. Porque eles não querem deixar o músico comer, não, viu? O músico não pode nem comer. Você reparou que às vezes o cara tá tocando violão, vocês tão... Tá doido. Você não consegue beber um copo de cerveja? Que caba um, ele fala, mais uma, bota uma queda do não sei o que lá. E reclama porque sua cerveja tá ficando quente. É. Ah, mas sua cerveja só fica quente, mas como que bebe? Mas você não tem tempo de beber? É verdade. Quer que é... Dá pra fazer mais uma capela de uma... Vem cá, vocês gravaram também com o João Carreiro. João Carreiro. E vocês lembram essa moda que vocês fizeram com isso que tá na internet? Vamos fazer a capela dela? Que a galera quer ouvir. A voz dos meninos é boa demais, moço. Como que você não lembra uma moda dele? Depois eu quero que você faça, eu quero... De novo, porque eu gostei daquele negócio. Essa moda eu não tenho como esquecer, até por causa da história dela, né? É, tem história? Agora eu meio que esqueço a gaia, moço. Ixi, então bora. Bora fazer o refrão dela na capela. Ai, ai, ai. Tô pagando língua, tô bebendo pinga. Ai, ai, ai. Tô sofrendo e chorando, tô me acabando. E por mais que eu tente esquecer, cada vez mais eu lembro. Ai, ai, ai. Eita, vida malvada, já me deu porrada demais. Estou fora do eixo. Se ela quiser voltar pra mim agora, eu deixo. Tomou porrada, mas quando falou que ia voltar, o cara deixava, né? Partiu até o forgo. Cara, top, hein? Essa música aí, pra galera do Brasil que não sabe, foi gravada com o João Carreiro. João Carreiro. Da dupla que era João Carreiro e Capataz. Pensa numa realização, cara. Como é que foi esse negócio? Como é que foi esse convite, bicho, pra vocês? Eu sempre fui muito, mas muito fã do João, cara. Desde a dupla. E aí, eu gravei com o Capataz numa outra época, numa outra carreira minha. O Capataz já era o outro. Isso, o Capataz, ele formou dupla com o Carreiro, e naquela época eu tinha uma outra dupla e gravamos com o Carreiro e o Capataz. Ah, tá. Só que tava faltando ainda. Eu falei, não, bicho, eu preciso gravar com o João Carreiro, cara. Não é possível. Só com o Capataz foi pouco. Aí eu falei, porque quando você é fã, você é fã dos dois. Claro. Não adianta, não tem como ser fã só do Zezé e não do Luciano. É, não tem jeito. Então aí, surgiu, cara, que a gente aproximou contatos através de outros amigos, inclusive mandar um abraço também pro Fernando Ganso, da dupla Pedro Henrique. Fernando, na época, estourou o Brasil inteiro. Ah, eu lembro, lembro dessa música aí, dessa dupla. E o Fernando é amigo meu das antigas mesmo, antes de estourar, inclusive. Ia buscar em casa, não ia tomar tereré. E o Fernando falou assim, um dia eu falei, cara, eu tenho vontade demais de gravar com o João. Falei, mas como assim, bicho? Isso não aconteceu por quê ainda? Olha aí. Aí ele foi lá e fez os trâmites lá. Mexeu o pauzinho. Aí ele falou pra mim, Léo, tô surpreso aqui, cara. Falei, por quê? Falou, o João nunca me pediu, nunca me permitiu passar o contato dele pra uma pessoa sem que ele conheça, assim. E ele pediu o seu número. Olha aí. Falei, caramba, velho. Chama ele lá. Eu mandei uma mensagem pro homem, rapaz. A hora que ele respondeu, eu falei, caramba, cara. Falei, vamos gravar a moda junto. Ele falou, só escolhe. E nós mandou meio mundo de música. E a primeira que ele escolheu foi essa aí. Falou, não, essa aqui é boa demais. E nós tentou achar outra música, mas ele inculcou. Quando o cara gosta da música, é diferente. É, já era. Entra na cabeça da pessoa, né? Não, ali já entrou no sentimental dele ali. E ele falou, essa aqui. Aí nós gravamos com ele, cara. E pensa na recepção massa. O cara se imprão demais. Top demais, hein. Acolheu a gente bem demais, gravou. E é igual eu falei, eu falo pra mim mesmo. Essas músicas, assim, se fizer sucesso, glória a Deus. Se não fizer, é uma satisfação de eu ter no meu currículo, sabe? Aham, de fã de muito tempo. Eu gravei com o cara, eu fiz uma música com ele. Não tô preocupado com o sucesso, não. Se eu colocar no meu sonho e ouvir e arrepiar com ela, eu falo, tá lindo, tá ótimo. É um valor que você recebe, ele é automaticamente, independente de dinheiro, né? E acabou com o Rafael também, já conhecia o João Carreiro? É, não, só fã mesmo, assim. Já conhecia a dupla, né? Já conhecia a dupla. Nós sempre cantamos, assim, desde os outros projetos que eu já tive, a gente sempre levou a música do João Carreiro Capataz no repertório, que sempre fez parte do nosso perfil, sabe? Era o estilo, né? Era o estilo não ter, né? Você tá louco, bom demais. Foi uma realização imensa pra nós. Show de bola. É, da dupla Léo Goiânia e Rafael, quem que é o mais perfeccionista do negócio? Quando vai gravar, quem é que gosta mais o negócio mais ajeitado? É isso aí, né? Cara, eu sou meio chato com questão de... Meu ouvido é muito chato. Aham. Eu até eu concordo com isso. Meu ouvido é muito chato. Se eu estiver tocando, o violão tiver uma cordinha voltada assim, eu tenho que parar e ir lá ajeitar. Eu, quando eu tô compondo também, às vezes a ideia não bate com o que o meu pensar tem que ir, eu tenho para ela ali, aí deixo pra depois, mexo de novo, faço um vídeo, eu tenho que editar ele bonitinho, deixar o trem, sabe? Aham. Porque eu acho assim, cara, eu ouvi uma entrevista uma vez, um cara falando que tudo que você fizer, quanto mais perfeito você tenta deixar, quer dizer que quanto mais você tenta deixar bonito é que você ama aquilo. Exatamente. Porque quando você não gosta, qualquer jeito sair, saiu. Qualquer jeito serve, né? É, não, tá bom, se aquilo lá sai, tá bom assim. Não, quanto mais tenta deixar bonitinho, é sinal que você gosta mesmo do que você tá fazendo, sabe? Exatamente. E a dupla, a dupla, Léo, Goiânia e Rafael é chegado no futebol, que acha que eu não falo um pouquinho de futebol? Eu acho que o Brasil... Não, cantar não, cantar não, joga é bola. É não, né? Você tá brincando. Rapaz, você não é igual o Gustavo Lima, você queria um de só... A única coisa que me impediu, cara, de eu fazer sucesso no futebol é eu não saber jogar, porque senão eu tinha sido sucesso demais. Eu acho que igual você tem milhões. Rafael também joga bolinha, Rafael? Eu canto mais, é pro hobby mesmo, mas a minha profissão é jogador de futebol. É, né? Joga isso lá no terrão, perto de casa lá, eu sou o top. É o sucesso. Aí você pergunta quem é os adversários dele, menininho de dois anos. Ah, é? É, às vezes quando vai nas resenhas que tem no futebol da galera, tem um grupinho que faz umas resenhas, né? Que chama a gente direto, mas o duro é que chama só no final de semana, rapaz, nós tá tudo atarefado. Não, mas não tem jeito aí. E agora com esse negócio de Copa do Mundo agora, como é que tá o coração da dupla? Tá torcendo pro Brasil ou tá torcendo pra quem? Torcendo demais, velho. É. Torcer, né? Torcer, prazer. Torcer pra dar certo. Eu vi uma agenda de vocês também, que vocês estavam fazendo show lá pro lado do Mato Grosso, né? Como é que foi esse negócio aí? Vocês estavam tocando lá pro lado de Vila Riga, parece que não precisa que ir lá. Rapaz, foi meio de junho. 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 Julho. Julho. Nós pegamos a viatura aqui e descambemos aqui pra banda de Primavera do Leste, né? Primavera. Passamos ali pro Primavera, Paranatinga, Cuiabá e fomos até Ouro Preto, é, até Machadinho do Oeste. Ali você já tinha empresário fechando pra vocês ou era vocês mesmo, tá fechando? Não, ali é um misto, né, cara? Nós, é a galera, mas quem mexe mais com a agenda é nós. É, né? É nós. Isso que a gente já tem mais o traquejo, né? Sim, já tem mais o jogo de cintura, né? Aí é hora que o trem encarretar mesmo assim, nós deixa pra alguém mexer. É, delega, né? Teve algum show desses de vocês aí, dessas quebradas do Mato Grosso, que marcou? Teve alguma coisa que vocês falaram? Pô, esse show aqui foi sensacional? Teve algum? Todos, cara. Todos, né? Todos. Teve uns que marcou especial demais porque foi top, teve uns que marcou demais porque foi canseira. Canseira. Mas o show foi bom. Canseira que eu falo de cansar mesmo, né? De cansar, né? De ser problemático. Pô, tem um show que nós fizemos em Rondominas, tem um vídeo inclusive, vou te mostrar depois, parecia que nós estávamos andando em Rima das Nuvens, de tanta poeira. É, né? Nova Brasilândia, né? Nova Brasilândia, eu nunca vi tanta poeira na minha vida. Aí vocês começaram a cantar poeira vermelha. Olha lá pra trás assim, rapaz, tava aquele tufo daquela terra fofa. E outra, era acabar um show aqui, não dormia não, já tinha que pegar a estrada pra outra que é tudo cidade longe. Aham. E canseira nós seis nessa, acho que uns 20 e poucos shows, cara. Eu vi a gente de vocês lá. A dupla tá casada? Não. Tá casado você? O Rafael tá casado? Não. O Rafael tá casado. O Rafael tá casado. Com você, não? Não. Não, não aceitei o pedido, não. Casamento tradicional. E você tá solteiro? Cara, sorteiro também não, né? Não, né? Porque se eu falar que eu tô sorteiro, eu fico solteiro. Aí, mas é aquela velha história, tamo aí. É melhor falar a verdade, né? Brincadeira, ela sabe que eu amo ela. Então pronto, fechou. É, já falamos um bocado de coisa, tem mais projeto vindo agora aí, tem um DVD saindo, como é que é? Travar agora, em Uberlândia. Em Uberlândia. Já tem algumas participações, ou vai ser sua dupla? Cara, a gente definiu, decidiu não ter participação. Ok, uma coisa única de vocês, né? Porque eu ouvi uma coisa tempo atrás e que fez muito sentido. O artista contratar, chamar participação é bom demais. Só que muitas vezes pode ser negativo, porque você nunca faz história. Dá aquela impressão que você tá sempre na sombra de alguém. É. Pegando alguém pra te dar nome. Então, quando o artista grava sozinho e ele vira, ele virou por ele mesmo, sabe? Ele fez a história dele. Então deixa pra nós pegamos as participações, mas por realização mesmo. Tipo assim, igual o João Carreiro, o Lucas e o Tassi gravou. Ah, o Lucas e o Tassi também é dupla. Eles são de onde que esse cara? Uberlândia. Uberlândia, né? Inclusive o produtor que produz eles é o produtor nosso agora. Que vai produzir o DVD. Eles produziu todas essas músicas nossas aí e tá produzindo o DVD. Que já tá 99%. É, o Lucas e o Tassi tem parecido um pouco, né, o esquema, né? Bão, viu? Os meninos bão, viu? É, isso é danado, rapaz. Deu certo também, viu? Aqui esse cabra lá, não sei como é que uns caras daqueles não explode, rapaz. Ali é afinado com a coisa. Ah, mas eles tão grandes. Não, claro. Mas era pra ter mais notoriedade. Porque sabe também que tem aquelas questões dos escritórios também, né, velho? Exatamente. Esse escritório fecha demais aí. Você tá ligado como é que funciona? Eles trabalham demais, viu? É. Não, toca, sem dúvida nenhuma. Pode falar. É bobeiro os caras daquele ali pra ocupar com escritório. E aí você falou, escritório, muitas vezes ele tranca o artista. É claro, velho. Se vocês tivessem um escritório, vocês não iam vir aqui hoje. Pois é. O escritório não deixa. Provavelmente não. Entendeu? Vai olhar o canal do cara, vê. O meu canal tá com mil... É... Ah, sei lá. Quase mil e quatrocentos inscritos. Quer falar, né? Canalzinho aí não dá pra ir. Mas depois que nós ver aqui, vai aumentar um mil e quatrocentos e dez, no momento. Ó, e outra coisa. Vai dar bom. Que botinado, hein? Ó, e se você não inscrever no canal aí, você sabe o que vai acontecer com você? Quando você for lavar a panela de pressão, que você virar a tampa, aquele pino vai cair. Porque você já viu um negócio pra fazer raiva na gente? É aquele pino que cai e o rodo quando cai dentro do banheiro. Eu nunca vi um negócio de jeito. Rapaz, tem uns treinos que fazem raiva, viu? Nossa Senhora. Tem um amigo meu, toda vez, cara, que... E aí, sabe quando você troca corda de violão? Sim. De viola, principalmente, a do meizinho ali, a só sostenida, ela é muito fininha e tende mais a arrebentar. Aham. Toda vez que eu ia afinar a viola, tinha um amigo meu que ele ficava atrás, escondidinho. E você torce a atarracha até assim, ó. Até ela... Com medo. Você pensa que vai pocar, né? Rapaz, ele chegava de trás assim, ele fazia bem assim, ó. Batia. Você pulava, mano. Quase jogava a viola, rapaz. Fala, nossa senhora. E é o mesmo barulho dela pocando. Moça, aquilo eu falava, cara, pra que você faz isso? É, rapaz. Você falando de trem que faz raiva, ele não tem um trem que faz raiva mais do que uma corda. É um miserável o cara desse, né, rapaz? Torcendo até, rezando pra não aguentar, o cara chega e dá um peteleco no trem. E doido pra afinar logo pra poder tocar a moda, né? Nós não falamos sobre esse negócio, você não trouxe a viola, mas o Léo Goiânia é violeiro, né, rapaz? Violeiro, rapaz. Cara, eu faço uns ponteados. Como é que foi essa história da viola sobre o poder daqui? Estamos caminhando pro fim, você acredita? A viola já tá acabando. É interessante, cara. Quando eu comecei a querer tocar viola, eu morava no interior de Jari Poanã, onde minha mãe morava com nós. E tinha um violeiro na cidade lá, rapaz, e eles eram meio popularzinhos, sabe? E eu não tinha viola, não tinha nada. E um dia eu tava andando assim na rua e tinha um senhorzinho com a viola lá. E eu parei, encostei. Aí eu falei assim, eu tenho vontade de aprender a tocar viola. Você é novo? Você quantos anos? Ah, eu tinha uns 15. 15 anos mais ou menos. 15 pra 16, né? 15 pra 16, você não sabe quantos dias direito. Ele falou assim, você tem vontade de tocar viola mesmo? Falei, tem, cara. Falei, então eu vou fazer um negócio pra você. Vou te emprestar a minha viola. Se você levar ela pra casa e daqui uma semana você voltar e tocar uma moda pra mim, eu te dou ela. Ah, desde que começa, rapaz. Falei, então eu vou levar ela. Levei, mas ó, na época eu não tinha celular. Exato. Não tinha internet, não tinha vídeo do YouTube, não tinha nada. E eu ficava assistindo aquele programa 100% Caipira. Certo. Vidrado, com o zóio na tela assim, cada flash que dava nos dedos eu prestava atenção. Peguei um livrinho e ficava aquela viola, rapaz. Minha mãe... Saia nada. Fiz, sai, deixa essa viola, para com isso, que é que tem, 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 que não sai nada. Cria tipo, cria tipo. Aí, rapaz, uma semana depois eu fui lá e toquei uma moda pra ele. Do meu jeito, claro, né? Mas pra ele que não tocava nada, eu era o Tchão Carreiro. É. Aí ele foi lá e deu a viola pra mim. E ali eu comecei a tocar. E essa viola você não tem mais? Não, cara, infelizmente. Porque a gente, quando tá no início de carreira, a gente não sabe o valor das coisas. E vendeu tudo. Nossa, bico. Porque você tinha um valor emocional também, né? E outra, você não tem condição muitas vezes de ter um instrumento. Aí você ganha um instrumento desse, você pensa assim, daqui a pouco eu ganho outro. É, isso mesmo. O ruim do início de carreira é que você não sabe onde você vai chegar. É verdade. E você vendeu? Cara, na época eu não vendi ela, acho que eu troquei ela por um violão. É. Cheguei na bicicleta. Não, eu troquei ela no violão. Aí, e o primeiro violão também que eu tinha, cabia uns quatro dedos debaixo das cordas, assim, ó. Que ele era colado com pinche no... Era tipo o violão de Lego lá na Bahia. O violão de Lego. Não sei como é que ele conseguia tocar, ficava dessa altura as cordas. Não, se eu virasse ele de ponta cabeça e pegasse a varinha, eu tocaria birimbau. Eu falava assim. É. É. Só que era um birimbau com várias cordas. É. Eu vendi um violão meu em Goiânia sem corda. Inclusive vendi um chapéu desse pra lana também. Esse é o pra lana, não é? Pra lana. Eu vendi um parecido com esse aí, rapaz. Prendeu uma arrochada, mas já tem tempo isso, viu? Rapaz, isso é bom vender o violão sem corda. Sem corda, bicho. O cara comprou o violão sem corda. Eu fiquei impressionado como é que o cara fez aquilo. Inclusive ele falou comigo pra eu poder levar, eu fui levar pra ele. Falei, esse cara não vai vir comprar um violão sem corda, bicho. O cara nem sabe. E o cara comprou. E aí eu vendi, claro. Mas o violão realmente tava bom. Ele tinha que... Ele tinha que pocar umas cordas, ficou umas quatro. Peguei e tirei tudo logo. Não ia vender esse negócio sem nada. Tá, beleza. Então, estamos chegando pro final. Você já falou dos projetos aí. Vamos fazer aquela imitaçãozinha pro final de novo aí do... Tem mais alguém ou só tem aqueles dois lá que vocês fazem? Cara, tem, maldura e caravóis. Você fez três? Você fez três? Caravóis. Não fez dois? É, com o papo vitado dele tem três. É com a voz meio fria, assim, é meio difícil. Não, ok. Tinha que tomar um quento, né? Sem imitar os trem assim com a voz. É, mas ficou bom, ficou legal. Então tá, então... É... Não é pra fazer um pedacinho de um refrão de uma música que nós... Moço, mas... Estamos gravando no DVD agora. Mas é claro que pode fazer, ué, é claro. Porque... Só que a gente tem que fazer capela, sabe como é que é? Mas dá pra ir. Mas o violão pode tocar abaixo aí só pra nós pegar o tom? É, pra pegar o tom sim. E a farra persegue eu? Lá, menorzão. Essa música aqui... Muita gente, às vezes, quer parar de beber, mas parece que a aspinga é persegue. Persegue. E esse refrãozinho fala assim, ó... Eu já tentei parar de beber. Já fiz de tudo, mas tudo não resolveu. A aspinga persegue eu. A farra persegue eu. Tem aquela outra também, Rafael, pra nós pegar? Já viu aquele ditado que o importante não é ter dinheiro. É ter amigo que tem. É, já é importante. É que você vive do mesmo jeito. Enquanto ele não grilar, né? Essa moda aqui chama-se pobre ostentação. Pobre ostentação. Então vamos ver como é que é um pedaço dela. O bom da vida é ter amigo, viver de ostentação, sem gastar nenhum tostão. É farra quase todo dia, rotina de patrão, sem gastar nenhum tostão. Pode arrumar uns amigdês pra nós, viu? Essa tá no DVD também. Vai tá no DVD em Uberlândia. Tá indo. Inclusive essas duas que você cantou agora vai tá no DVD. Cachão Salcabião também vai tá. Cachão Salcabião, Amentando Meu Gado, outros repertórios. Outras músicas lá, muito... Bem forte, cara. Cara, bacana. Olha, eu tenho certeza, como eu falei pra vocês, se vocês continuarem essa pegada aí, vocês vão... Já tão voando, que a galera entrar no YouTube vai ver que vocês tão voando aí. E a galera, vocês tão crescendo a cada dia. Fizeram essa paradinha das imitações. Eu desejo mais sucesso pra vocês, né? Mais uma vez agradeço vocês terem aceitado o convite e vir aqui bater um papo com a gente. Vamos deixar agora o Instagram, né, galera? E quem vocês quiserem mandar abraço aí, mandar deixar as considerações de vocês, pode ficar à vontade. Primeiramente, quero agradecer aqui de coração os nossos empresários, na verdade. Dinei e Alessandra. A AGSMB, que são nossos empresários, inclusive. E agradecer também, cara, a você que abriu esse espaço, porque... Eu tô feliz vocês terem vindo. É igual eu falei pro Rafael, ninguém convida alguém que ele não queira convidar, né? Ah, mas é óbvio, é óbvio. Então já é uma satisfação pra gente receber um convite desse, né? É muito feliz. A gente vai estar sendo visto. Exatamente, foi uma pena. Nós vamos até fazer uma moda depois, gravar no celular, depois que a gente acabar aqui, pra gente poder divulgar esse negócio, porque não deu pra fazer com o violão ligado, a gente grava umas modas aqui e vamos dar uma divulgada nela, pra gente poder fazer no... Vamos. Mas prossegue aí as considerações de vocês. Eu fico feliz de vocês terem vindo aqui e quando quiser voltar, quando fizer sucesso, vocês vêm de novo, hein? Se Deus quiser. Pois é, vem de novo. O Rafael, eu tô com o telefone dele lá, se ele me bloquear lá, que ele vai ver. Aí daqui a pouco eu passo o vídeo pra você também, vai pegar o seu contato, que é pra não perder de vista, né? Não, não pode, não. Instagram da dupla tem Léo Goiano e Rafael Oficial. Ok. E não tem outro, se achar outro lá pode denunciar que é fake. Denúncia que é fake. Léo Goiano e Rafael Oficial. O meu Instagram particular, que também acaba sendo da dupla também. É, sempre posto um trenzinho. Léo Goiano Cantor. Léo Goiano Cantor. E tem um Rafael também que tem o Instagram dele lá pra galera seguir. Rafael Cantor Dupla. Dupla. Rafael Cantor Dupla. Isso. Então já vai achar lá e já vai saber quem que é essa galera. Ah, e nós tá no TikTok também, tá? Tá não, moço. Eu imaginei que eu ia estar. E nós tá mais viralizado no TikTok do que qualquer outra rede social. Incrível, né? E o TikTok pra achar vocês, tá? Como é que é? Mesma coisa. Léo Goiano Cantor e Rafael LGER. LG. Pô, se nós tem vídeo no TikTok lá com o KFU. Tem ele fazendo papo vital lá, não? Tem, caindo, virando pirueta de costas numa música lá. Pinteando cabelo. Rafael LG. Maravilha, cara. O que a gente faz agora? Faz mais uma moda final aí pra gente finalizar? Como é que é? Ué, nós faz aí. Vamos fazer mais uma capela aí pra gente poder... Aquela que nós estávamos fazendo testando os trens aqui, ué. Maravilha. Eu vou fazer aquela capela naquela. Vamos lá. Galera, fiquem com Deus e vamos finalizar aqui com Léo Goiano e Rafael no podcast. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Maravilha, fiquem com Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser e ele adquirir. Obrigado, Ricardo. Tamo junto. Chama.